O CTC é líder global em ciência da cana-de-açúcar. A gente atua com melhoramento genético, então inovação é o core do nosso negócio. Colocar todos na mesma página foi um grande e lindo mérito da Oracle. E o pós-venda está sendo muito bem feito e personalizado de acordo com o que a gente precisa, com as nossas demandas do dia a dia. Nós entendemos que os benefícios vão ser colhidos ao longo do tempo, mas de imediato a gente já percebe um ganho de performance nas aplicações. E a redução de custo também já é algo que está sendo bem visto pela empresa. A gente precisa encontrar soluções que sejam amigáveis, mais intuitivas, que apresentem o melhor TCO, o melhor total cost of ownership daquela solução. que possa se sustentar na companhia e a Oracle tem total condições de atender esse plano de 5, 7 anos.